Alô galera dos paredões, alô radialistas de todo o meu Brasil, por favor, deixa tocar meu prega. A Milton Silva, um dos maiores compositores do Brasil, obrigado por esse presente meu irmão. Esse hit bomba, esse hit prega, deixa tocar meu prega, deixa tocar meu prega. Nos paredões do cabaré, deixa tocar meu prega, esse hit bomba, esse hit pega. Esse hit bomba, esse hit prega, deixa tocar meu prega, deixa tocar meu prega. Nos paredões do cabaré, deixa tocar meu prega, esse hit bomba, esse hit pega. Quem é que não bebe, quem é que não chora Quando seu grande amor um dia vai embora E entra um golo e outro A saudade só aumenta Vira um bebo chorando E é aí que o meu prega entra Vira um bebo chorando E é aí que o meu prega entra Esse hit bomba, esse hit pega Deixa tocar meu prega, deixa tocar meu prega Nos paredões do cabará, deixa tocar meu prega Esse hit bomba, esse hit pega Deixa tocar meu prega, deixa tocar meu prega Nos paredões do cabará, deixa tocar meu prega Esse hit bomba, esse hit pega Esse hit bomba, esse hit pega Deixa tocar meu prega, deixa tocar meu prega Nos paredões do cabaré, deixa tocar meu prega Esse hit bomba, esse hit pega Esse hit bomba, esse hit pega Deixa tocar meu prega, deixa tocar meu prega Nos paredões do cabaré, deixa tocar meu prega Esse hit bomba, esse hit pega Quem é que não bebe? Quem é que não chora? Quando seu grande amor, um dia vai embora E entra um golo e outro A saudade só aumenta Vira um bebum chorando E é aí que o meu prega entra Vira um bebum chorando E é aí que o meu prega entra Esse hit bomba, esse hit pega Deixa tocar meu prega Deixa tocar meu prega Nos paredões do cabaré, deixa tocar meu prega Esse hit bomba, esse hit pega Esse hit bomba, esse hit pega Deixa tocar meu prega, deixa tocar meu prega Nos paredões do cabaré, deixa tocar meu prega Esse hit bomba, esse hit pega Bacana pessoal, é o Milton Lopes É a primeira vez aqui no canal Deixa tocar meu prega Quem nos mandou foi nosso amigo É, canal nostálgico O Júnior com seu filho Luiz Cristóvão E também da Juan Ferreira Divulgações Eles que mandaram pra gente aí O Milton Lopes Pra gente fazer esse busão e divulgar Tamo junto aí Hoje não fazendo Estamos saindo aqui de Bacabal De Bacabal E vamos ali pra Caxias Hoje é só 15 minutinhos Mas se atingir a pontuação de 3 mil visualizações Nós vamos pra uma carreta na live Pessoal, beleza? Tamo junto, hein? Manda um abraço aí pro pessoal Das nossas lives Começa às 19 horas Todos os dias, hein? Todos os dias começa às 19 horas Manda um abraço pra Maria, Fátima Todo mundo Deixa eu parar de falar Porque tem um cachorro latindo ali E tamo junto, hein? Vamos lá, nossas lives Se inscreva no nosso novo canal, hein? De lives de carreta Beleza? Bora lá, solta a outra aí Eita Aô, paixão! É Milton Lopes ao vivo dos Botecos do Brasil Essa canção, especialmente pra meu grande amigo Júnior da CN Digital Canal Nostáugico O canal que mais cresce no Brasil Aracaju, Brasil! Já me cansei Não quero seu amor assim pela metade Dividir seu beijo pra minha crueldade Essa é minha regra, tem que ser assim Ou ele ou eu Você vai decidir Acaba tudo agora Minha mala já está pronta Eu tô caindo fora Depois que me perder Não venha atrás de mim Não quero ser amante Eu quero ser muito mais que isso Quero casar de papel passado No altar da igreja Honrar meus compromissos Não quero ser amante Eu quero ser sua cara metade Quero acordar dentro do seu abraço Dizer todo dia Te amo de verdade Se tatuei você no coração Foi pra eternidade Aô, paixão É Milton Lopes ao vivo Nos potecos do Brasil Já me cansei Não quero seu amor assim pela metade Dividir seu beijo pra minha crueldade Essa é minha regra, tem que ser assim Ou ele ou eu Você vai decidir Acaba tudo agora Minha mala já está pronta Eu tô caindo fora Depois que me perder Não venha atrás de mim Não quero ser amante Eu quero ser muito mais que isso Quero casar de papel passado No altar da igreja Honrar meus compromissos Não quero ser amante Eu quero ser sua cara metade Quero acordar dentro do seu abraço Dizer todo dia Te amo de verdade Se tatuei você no coração Se tatuei você no coração Foi pra eternidade Não quero ser amante Eu quero ser muito mais que isso Quero casar de papel passado No altar da igreja Honrar meus compromissos Não quero ser amante Não quero ser amante Eu quero ser sua cara metade Quero acordar dentro do seu abraço Dizer todo dia Te amo de verdade Se tatuei você no coração Foi pra eternidade Eu quero ser amante 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 todavía é amante Deu em Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca, você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante, falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Mas se disser que é por amor Eu vou te amar Oh, oh, e paixão Essa canção é especialmente pra meu grande amigo Carlos Souza e toda a galera da Donato Móveis E Guainópolis, Bahia Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão, solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Senão vou me queimar o teu fogo Tira o fogo por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca, você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante, falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Mas se disser que é por amor Eu vou te amar Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca, você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante, falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Se me disser que não vai brincar Eu vou te amar Isso aí pessoal, ficamos por aqui Milton Lopes, brega sem limite Mandando abraço aí Para o nosso amigo também, Rony de Souza E o canal Nostálgico Luiz Cristóvão e Dauan Ferreira Milton Lopes, sucesso, vamos para a carreta Basta atingir 3 mil visualizações Em 10 dias Lá é uma hora, o CD completo Abraço todo mundo Nas nossas lives, hoje tem 19 horas, todo dia tem Valeu, fui E